Oi gente, tudo bom com vocês? O vlog de hoje já começa aqui em Murrieta, viajamos pra cá, é uma hora e pouquinho de Oceanside e hoje os meninos vão ter outro campeonato de futebol, a Murrieta Cup dessa vez, o outro campeonato que foi lá em San Diego eu também gravei vlog, se você ainda não viu, vou deixar no card aqui em cima e hoje eu vou jogar o Navizinho e o Felipe, que já tá ali, ó, treinando, a gente tá aqui, gente, tá frio pra caramba tá 5 graus, minha mão tá congelando, olha só a ponta do meu dedo, tá vermelhinho, tá saindo assim, ó e aqui tem essas morrinhas, essas montainhas, então ela acaba tampando o sol, mas tomara que o sol saia daqui a pouco pra dar uma esquentada, porque tá frio pra caramba mas é isso, a gente acabou de chegar e eu vou gravar o dia de hoje pra vocês e eu espero que vocês gostem de acompanhar mais um dia comigo, mais um dia de futebol e mais um dia de frio, tá bom? então, é isso, tá frio, Rebequinha? não, imagina, né? praticamente tá divos, né? divos, divos, divos divos, né? Eu também tô divos, ó eles estão treinando ali, ó da vizinha aqui gente, o pessoal de Triutaba aqui assistindo os vídeos a Rebeca fala que esse é o treinador assistente do treinador do Felipe ela fala que esse cara é igualzinho dos irmãos Power é Power, mas ela fala que vocês falam Power que o povo falava Power enfim, é de um circo aí de Triutaba quem conhece, comenta aí embaixo e não fala se é igualzinho o jogo começou já e estamos aqui assistindo Go Breakers uh, o Felipe... quatro, quatro, quatro go, go, send it in way to Go Breakers good job, guys falei, falei não, a menor hora que eu peguei pra filmar fez gooo vamos lá tá dois a um, gente tipo, a galera tá aqui torcendo não, tá bom o jogo do Felipe acabou e ficou 3 a 1 pra eles eles ganharam e agora o Davizinho já tá aquecendo aqui com o time dele que o jogo vai ser daqui a pouco começou o jogo do Davizinho ele está ali, ó deixa eu dar um foco nele aqui o Davizinho e bora lá Go Breakers gente, é o seguinte a gente saiu lá daquele parque e tal do jogo do Davizinho acabou eles, infelizmente, não ganharam mas vai ter outro jogo mais tarde e agora que a gente veio aqui a gente nossa, tá falando muito gente, né meu senhor aí a gente almoçou ali com os sanduichinhos mesmo e agora que é um malzinho que tem algumas lojas a gente vai entrar aqui na Burlington agora e é isso eu vou tentar ir mostrando um pouquinho pra vocês daí aqui tem Burlington que eu nunca entrei tem Ross, Marshalls, Dollar Tree tem uma de cosmético ali que eu vi a gente vai andar pra queimar um tempinho que a gente tem que voltar só 3 horas agora são deve ser meio dia, mais ou menos gente, olha só o tamanho da loja é tipo grandona eu não sei como funciona aqui a de marca olha as bolsas da Tommy tá de 98 é tipo Ross mesmo aqui a gente tem Kipling, olha quanto? 39,99, olha linda, né tem Guess ali gente, eu paguei muito bem na Outlet se vocês vão ver 17,99 olha que bonitinha deixa eu ver mais se eu acho mais alguma marca famosinha tem várias aqui, olha essa daqui é essa e é isso aqui tem parte de Bath & Body de banho e tal que também tem lá na na Ross 3,99 olha de bronzeador vou achar mais uma coisa interessante eu vou mostrando pra vocês olha de skincare essa aqui é essa parte toda e aqui de haircare às vezes a gente faz uns achados bons nessa parte olha essa parte que legal de acessórios de beleza vou dar uma olhadinha olha tem parte de decoração tipo muito legal gente, acabamos de sair ali da Burlington e é tipo Ross e tal é bem legal a loja eu comprei uma luva de crossfit quando chegava não tava prazer vou ver a marombeira agora bora lá olha só que a gente vai comer agora eu gostei muito desse será o melhor do vocês esse Sour Patch Kids é muito bom iremos agora pra um outro lugar que agora é um shoppingzinho tipo fechado aqui é em Temecula e são duas cidades tipo Maria e Temecula estão tipo grudados foi tipo 7 minutos do lugar que a gente tava tem do JCPN ou do Navy enfim várias coisinhas que eu vou ir mostrando pra vocês a gente tá aqui vou enrolar um pouquinho o tempo porque o jogo deles vai ser só daqui a mais um pouquinho de tempo então eu vou filmar um pouquinho pra vocês tá bom? então é isso então tá bom, né? tchau olha aqui esse aqui que é o Shopping Promenade e eu vou ir mostrando pra vocês pra vocês uh, estamos entrando olha que bonitinho ó Starbucks um carro aqui no meio de Frozen Yogurt o povo passando na minha frente pensando que eu sou uma doida e assim ó já vi que tem dois andares e tal vou ir gravando pra vocês a gente foi a uma loja específica aqui também tem JC Penny e olha bem bonitinho olha a Sephora tem Sephora ali, gente olha só, gente esse Nike prateado que mara nessa loja aqui ó Lady Food Locker tem Nike tem Adidas olha o Superstar, ó ali tem Vans o que mais? não sou mais nenhuma que eu conheço aqui olha que stylish essas lojinhas assim ó que vende essas coisas mais de jogos e aqui tem Macy's olha de perfume aqui vamos entrar na Macy's test drive test drive tá tocando só musicona boa, gente tô aqui fazendo mal show achando que eu tô na minha casa aqui na Macy's bem-vindos à minha casa aqui nos Estados Unidos essa é a minha sala essa é a sala de TV sejam bem-vindos eu amo e essa parte da minha casa o que que tem aí? ah olha gente o travesseiro lá de casa é bom, tá? recomendo só que não olha só uma loja japonesa que fofa olha só as pelúcias olha isso muito fofo olha que lindo muito legal gente, essa loja é muito fofa olha só os estojinhos que lindinhos e tem vários doces olha ai que fofo olha só que lindo tem vários docinhos japoneses muito legal segura segura tô falando sério? gente, acabamos de ir nesse simulador de furacão que é meio fortinho vendo como vocês puderam ver mas enfim, é legal legal meu cabelo ficou esquisito muito esquisito mas tá bom fica a dica quem fizer uma sopinha um negócio com o cabelo vai no huracan e simulador de furacão e é isso e agora acho que nós já estamos aqui deixa eu atualizar o vlog pra vocês a gente saiu lá daquele shoppingzinho já viemos pra cá e agora já tá acontecendo o segundo jogo o segundo jogo do Felipe eles estão jogando agora secretaria aqui e é isso eles estão jogando depois vai ter um jogo do Davizinho e é isso agora estamos aqui gol breakers tá ventando nem sei se vocês estão me escutando mas o jogo do Felipe acabou eles ganharam de 4 a 0 e agora o time do Davizinho já tá treinando aqui que é o próximo jogo eles ganharam de 4 a 0 congratulations say hi o jogo do Davizinho já começou eles estão jogando aqui e tá tipo assim olha pra bola olha pra bola é, tá muito frio aqui estamos cobertores treinos e agora a gente vai assistir aqui né gente depois eu conto pra vocês o que deu and I know in the holiday I could only mean one thing